Hoje a gente vai começar uma série de vídeo aí falando sobre aeromodelismo e impressão 3D, né? Estou usando muito a impressora para produzir peças para o aeromodelo, né? Então aqui já tem um cubo de hélice com uma bipá, certo? Aí desenhei uma hélice tripá para ver qual vai ter o melhor rendimento, né? Então vai ter um vídeo só sobre hélice no canal aí daqui a uns dias. Aí a gente precisa fazer umas alterações aqui dentro do avião também, na mesa de servos, porque ela está horrível. A gente vai desmontar o avião, né? Então aqui já tirei todos os parafusos que prenderam a asa, né? A gente vai desmontar o avião para começar a arrumar lá dentro, onde está a mesa de servos. Então fica com o vídeo aí, a construção das peças, o encaixe, como que vai ficar, né? E se gostar do vídeo aí, deixa seu joinha aí para ajudar no canal. Ele está crescendo bastante. Então vamos lá para a gente incentivar a fazer mais isso daqui. A gente está aqui com o aeromodelo, né? Esse aqui é o Cumulus, né? O aeromodelo que eu já tenho há uns 7, 8 anos. Eu tenho um problema que a minha mesa de servo, ela é ancorada com balsa, né? E a balsa é meio frágil, né? Vai levando pancada, 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 já está todo deteriorado, cheio de cola e coisa e tal. Então usando a impressora 3D, eu construí uma mesa de servo. É bonitinha, vai um servo aqui e outro aqui. Vou colocar aqui montando essa mesa de servo, para a gente ver como que vai ficar. Aqui tem uma das hélices dobráveis, que a gente ainda vai fazer o teste dela ainda. Ainda não fez o teste de voo, mas aqui no teste do solo está funcionando certinho. Aí vamos ver como que vai ficar essas alterações aí, após a instalação dessas peças aqui. Ficou bem forte, viu? Nossa Senhora! Usei 30% de enfio, né? De preenchimento. Ficou forte pra caramba, né? Excelente. Vamos ver como que vai ficar. Olha só como que melhorou agora, galera. A nossa mesa de servo, né? Negócio todo bagunçado, agora o servinho separado, um não vai interferir no outro, porque o outro está um pouquinho mais alto. Melhorou bastante aqui, né? A questão da disposição dos servos, né? Tirou aquele emaranhado que estava, aquela bagunça. A vantagem é que esse negócio aqui não vai quebrar agora durante o voo, né? E eu perder o aeromodelo aí, por causa disso daí. Vou terminar de montar aqui, puxar os cabos, tudo, para poder finalizar a instalação.